Curso de Crioplexia gratuito! Você que é da área da saúde, profissional em educação física, mestre em artes marciais, maçoterapeuta e outros, de 7 a 10 de fevereiro, vou dar um curso básico de Crioplexia 100% online e gratuito, com certificado de participação. As vagas serão limitadas, então clique agora mesmo no botão saiba mais e garanta já a sua vaga!